Olá galera, espero que esteja tudo bem com vocês, aqui é o Arthur trazendo mais notícias do mercado de criptomédia. Estou utilizando o site CryptoNews Flash com o tema VeChain lança VIP193 na rede de teste pública. Aproxima-se da implantação do VeChain, prova de autoridade 2.0. Antes de ler a notícia, quero muito agradecer aos inscritos pelo apoio que vocês me dão. E lembrando gente, o vídeo não é recomendação nem de compra nem de venda de nenhum projeto, de nenhum ativo. Eu invisto em VeChain porque eu gosto desses projetos que tentam conectar o mundo real com o mundo virtual. E a VeChain é um desses projetos que tenta realmente resolver um problema no mundo real. Só que ela tem aliança, coligação com o governo chinês e isso pode não agradar alguns investidores. Por isso que eu falo para vocês estudarem o projeto, estudarem o ativo, ver se vai de acordo com seus fundamentos. Ah, não gosto do governo chinês, eu prefiro pegar outros projetos. Aí você pega outro projeto que é bem parecido com a VeChain. Por exemplo, a Iota, que tem o token Iota. Estuda também o projeto. Se você não vai de acordo com esse projeto, procura outro projeto que também utiliza a internet das coisas. Se você quer entrar nesse ramo. Então, por isso que eu sempre falo para vocês fazerem suas próprias análises. As suas próprias... ver se vai de acordo. Se o ativo vai de acordo com seus fundamentos para você fazer seus investimentos. Então, vamos ver o que está falando aqui sobre a VeChain. Na terça, dia 21 de julho, a fundação VeChain fez um anúncio oficial de atingir outro marco. A VeChain implementou com sucesso o VIP 193 ao lançar sua nova rede de teste pública. Vamos ver como é que está o mercado aqui no momento que eu estou gravando esse vídeo. Está crescendo e muito aqui. Graças a Deus. Ainda bem. Tomara que continue assim, galera. Está tendo uma valorização de 9,72%. Está tendo uma capitalização de 1,52 trilhões de dólares. Há pouco tempo, galera. Eu gravei uns vídeos aqui agora. Há pouco tempo já valorizou. Já subiu mais de 100 bilhões. Muito bom. Muito bom mesmo. Não sei o que está acontecendo ainda. Vou ver se eu consigo descobrir o que anda acontecendo. A dominância do Bitcoin subiu, com certeza. Porque tudo depende ainda dele, infelizmente. Está com 47,3%. E o Bitcoin está sendo negociado aí a 38 mil dólares. Tomara que continue assim. Tomara mesmo. E vamos ver como é que está aqui a VeChain. Se eu não me engano, estava na posição 20 e pouco aqui. VeChain 23. Está sendo negociado aí a quase 800. E estava tendo uma valorização de 12% nas últimas 24 horas e 21% nos últimos 7 dias. É um projeto bem em conta. E tem uma capitalização de mercado de 5 bilhões de dólares. Mas muita gente não gosta porque tem ligação com o governo chinês. Inclusive, a VeChain tem projetos e planos de fazer parte do Plano Nacional Chinês até 2025. Tenho todas essas notícias aqui no canal, galera. Tenho uma playlist só sobre a VeChain. Vamos lá. Vamos ver o que está falando mais aqui para nós. Isso abre ainda mais caminho para a implantação completa da VeChain Tor, prova de autoridade, 2.0 na rede principal. Também ajudará a blockchain VeChain a oferecer melhor segurança, escalabilidade e finalidade absoluta. Nos últimos anos, a VeChain foi pioneira em oferecer soluções empresariais baseadas em blockchain para seus clientes. Com a implementação da prova de autoridade, 2.0, o VeChain visa impulsionar a adoção global e em massa de sua rede pública de blockchain. Por que, galera? O que acontece também? A VeChain é muito conhecida por fazer parte de catalogar, de rastrear, de coordenar as cadeias de suprimento alimentar. Então, tem projetos voltados para a área alimentícia. É chamado de Surface. A prova de autoridade, 2.0, adota uma abordagem de extensão de corrente segura, adaptável a casos de uso e sem bifurcação. As notas da anúncia, entre aspas. Este novo mecanismo de consenso foi construído para eliminar as fraquezas e obter os benefícios dos dois principais tipos de consenso. Consenso de Nagamoto e tolerância e falhas bizantinas. Com esse novo mecanismo, o Blockchain VeChain Tor é capaz de maximizar sua capacidade de alto rendimento ao mesmo tempo em que garante a finalidade dos dados. O que isso significa na prática é que casos de uso de volume muito alto podem existir na cadeia com o nível mais alto de segurança de dados não encontrados em qualquer outra plataforma blockchain. Então, daí vocês veem a potência que esse projeto pode ter a longo prazo. O algoritmo de consenso VeChain Tor, prova de autoridade, 2.0, tem três componentes principais. A fonte de aleatoriedade baseada no VRF, um processo de produção de blocos baseados em comitê e um processo de confirmação de finalidade de bloco passivo. A implantação do algoritmo de consenso acontecerá com os dois VIPs, o VIP 193 e o VIP 200. A implementação do VIP 193 se concentrará nos dois primeiros componentes. O outro lado, o VIP 200, descreverá o último componente. Então, tá aí, galera. Como que funcionará essa atualização da rede da VeChain e adicionar aí a prova de autoridade 2.0, a rede principal? Eu sempre falo para vocês, gente, estudarem acompanhando as notícias e os desenvolvimentos do projeto. O mercado dos criptomédicos é um mercado muito novo, muito recente. Então, tem muito ainda o que provar para o mundo e agora talvez seja um bom momento de arriscar, né? Todo investimento tem o seu risco e você tem que analisar o risco que você quer correr nos seus investimentos. O objetivo principal por trás da implementação do VeChain Tor 2.0 é melhorar o desempenho e a segurança dos clientes corporativos que desenvolvem as soluções do blockchain. Assim, ele abre caminho para a adoção em grandes escalas do blockchain do VeChain. Vejamos em detalhes os três componentes do VeChain 2.0, né? Prova de autoridade 2.0. A fonte de aleatoridade baseada no VRF equilibra a imparcialidade e a imprevisibilidade do cronograma de proposições de blocos. Assim, ele se concentra em garantir o mais alto nível de seguranças para os usuários do VeChain. Também evitará que os adversários manipulem o processo de seleção do líder. Esses adversários não podem corromper vários proponentes de blocos consecutivos. Então, isso aqui é a questão de segurança. É uma coisa que o mercado de criptomoedas tem que prezar muito. O que não falta é notícias de rede sendo hackeadas. O produto... A produção de blocos endosadas pelo comitê ajuda a reduzir significativamente a probabilidade de bifurcação. Ajuda a diminuir o atraso de confirmação e aumenta a taxa de transferências. O que também acontece, galera? Teve uma época que a taxa da VeChain, que você utiliza o VeChainTor, estava sendo um pouco caro. Só que fizeram um consenso, a rede chegou a ter uma votação e daí decidiram diminuir a taxa por conta própria. E realmente houve essa mudança e diminuíram a taxa. O mecanismo de finalização do bloco ajuda a fornecer desempenho em condições assincronas e com consistência descomprometidas. Assim, a implementação da prova de autoridade 2.0 acontecerá de forma probabilística, com baixa latência. Posteriormente, deverá ser realizado por um período de tempo mais longo. Isso garantirá que o bloco finalizado será teoricamente imutável em qualquer condição. Essa aqui é a característica blockchain, tem um bloco imutável. A partir do momento que um bloco é finalizado, acabou. Não tem como mudar mais. Para testar a nova função da testnet público recém-introduzida, os usuários podem usar o aplicativo de torneira nativo desenvolvido pela equipe de desenvolvedores do VeChain. Seguindo este desenvolvimento, o VeChainPrice, o VET, disparou 9,21% hoje. Então, naquela época, não sei como tem que olhar a data da notícia. Como eu falei para vocês, eu viajei, não consegui trazer as notícias em tempo hábil, mas eu estou aqui tentando atualizar o canal e vocês com as notícias, que eu também não me atualizei. Estou me atualizando aqui junto com vocês. Então, está crescendo 10% aqui no momento que eu estou gravando o vídeo. E está sendo negociado a 6,7 centos. 6,7 centos? Não, 6 centos. Aqui já está 7 centos, quase 8 centos. E com valor de mercado de 4,3 bilhões e com valor de 5 bilhões. A VeChain está por trás de alguma iniciativa importante recente. Ela juntou-se à República de São Marinho para emitir certificações de vacina e NFTs para a Covid-19. A VeChain também fez parceria com o Shopping.io para facilitar o pagamento do token VET no Amazon, eBay e outras plataformas de comércio eletrônico. Tem todas essas notícias aqui, galera. Tem uma playlist só sobre a VeChain aqui no canal. Se você quiser se interessar mais pelo projeto, atualizar, acesse a playlist. Tem vários vídeos sobre o projeto. Mas lembra, galera, seus fundamentos é sempre soberano. Se você não sente confortável em investir em algum ativo, não invista porque um YouTube ou alguém está falando para você investir. Tenha com base também os seus fundamentos. Tem que ter uma boa parte na sua tomada de decisão. Espero que vocês tenham gostado da notícia. Você que não é inscrito no canal, se inscreve, deixa o curtir. O apoio de vocês é muito importante para mim. Um abraço e até a próxima.